Maestro, você tem aí Alfazema? Fiquei até batir de frente com a saudade Hoje a felicidade invadiu meu coração Tirei a sorte grande Deus a me responde Se eu posso adormecer tranquilamente Fiquei apaixonado Se amar fosse pecado Não tinha salvação A minha mente A esse cheiro de Alfazema Nunca bebo um dia de Esse amor me enfeite solto Com esse jeito de criança Meu olhar entrou na dança Meu coração se entregou Tirei a sorte grande Deus a me responde Se eu posso adormecer tranquilamente Fiquei apaixonado Com esse jeito de criança Meu olhar entrou na dança Meu coração se entregou Meu coração se entregou Alphazema é Alphazema é